Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa não é uma videoaula sobre o CAD, sobre o Revit ou sobre o Inventor. Pessoal, eu vou começar aqui no YouTube algumas videoaulas sobre o software Camtasia ou Camtasia, para aqueles que preferirem. Bom, o que eu vou explicar nessa videoaula? Como exportar um projeto em Full HD. Se vocês notarem, os vídeos que eu gravo para o YouTube, ele sempre aparece ali com um selinho de 1080, que na verdade é uma qualidade alta que eu trabalho em relação aos meus projetos. Então, para ensinar vocês que querem entrar nesse meio de tutoriais, que querem entrar nesse meio de videoaulas, se esse vídeo for interessante para vocês, deixem nos comentários, curtam e principalmente compartilhem pessoal, porque assim eu vou poder saber que vocês gostaram desses vídeos e eu vou continuar trazendo dicas, não somente sobre projetos, mas também como produzir vídeos para o YouTube. Bom, a primeira coisa que vocês vão encontrar ao habilitar o Camtasia, seria importar um vídeo e selecionar o tamanho desse seu vídeo, ok? Então, aqui dentro de um projeto eu vou habilitar a opção Import Media, ok? E eu vou selecionar o nome de um projeto ou de uma gravação que eu tenha feito. Eu vou selecionar a opção Abrir, lembrando que esse item é o Cam Rack, na verdade é uma extensão do próprio Camtasia, beleza? Ao fazer isso, eu tenho que colocar esse meu vídeo dentro do Timeline. Basta pressionar o botão esquerdo do mouse em cima dele, arrastar até o Track 1, que é a primeira linha, e soltar. Bom, o Camtasia vai perguntar para você quais as dimensões desse vídeo. Notem que ele tem a opção de 854 por 454, fazendo então que o vídeo fique em uma proporção menor do que as telas hoje de televisões, aparelhos Full HD. Você pode vir aqui em Dimension e selecionar uma outra opção habilitada. Porém, você pode vir aqui e digitar 1920, ok? Notem que ele ajustou a segunda opção para 1920 automaticamente. Se você desabilitar Creep Aspect Ratio, ele vai tirar a proporção, então aqui em cima eu posso colocar 2000, uma nova medida, e embaixo ele não vai ajustar automaticamente. É como se fosse uma proporção automática, ok? Fazendo com que agora eu possa habilitar a segunda dimensão, que para uma proporção de 1920 eu utilizo a opção de altura de 1080. Essa é a dimensão que eu normalmente utilizo para os vídeos do YouTube. Ao confirmar com OK, automaticamente o meu vídeo vai estar em uma proporção ou reduzida, devido à proporção da tela que eu gravei, nesse caso eu gravei em um notebook com as proporções menores que 1090, então vai obrigar com que eu ajuste nesse campo de trabalho. Trago aqui o meu mouse nessa minha pré-visualização, e eu ajusto aqui no canto, ok? Superior e esquerdo, ele traz um travamento automático, e eu ajusto as dimensões do meu vídeo sempre nesses pontos de controle. Automaticamente ele vai se enquadrar 100% na sua tela, lembrando que a gravação não foi feita em 1920, foi feita em uma tela menor, por isso eu tive que fazer esse ajuste. Bom, a partir de agora, quando eu habilito a opção Produzir e Compartilhar, ele vai trazer algumas opções pré-definidas. Então quando eu clico em Produzir, ele vai trazer a primeira opção Share to Screencast. Na verdade eu não quero compartilhar nessa opção. Eu ainda encontro Share to YouTube, que ele vai direto para o site do YouTube, eu encontro MP4 em 480, MP4 Only em 720, ou MP4 com o Video Player, enfim. Só que nenhuma dessas opções habilitam a opção de 1920x1080. Então dessa forma, o Canteza vai me obrigar a selecionar uma configuração customizada. O primeiro item que você vai encontrar é o Custom Production Sections, que é a configuração de produção customizada. Porém, isso vai ser feito para esse vídeo somente. Eu prefiro criar uma nova customização para que toda vez que eu faço um projeto, um vídeo, um tutorial, eu já tenha esse meu item já pré-definido. Notem que eu tenho aqui a opção Professor Daniel Severino. Eu não preciso mais ficar configurando. Uma vez que eu executo esse item, basta eu gravar, habilitar essa opção e mandar ele renderizar o vídeo. Para isso, então, eu vou selecionar a opção Add, Edit, Present, ok? Notem que ele traz a última opção que eu criei e ele traz no meu nome, no caso, o nome que eu configurei. Eu vou criar um novo, então eu vou selecionar a opção New. Eu vou dar um nome para esse projeto, para que ele sempre fique fácil de encontrar. Eu vou chamar aqui, ó, Render YouTube 1920x1080. Eu sei exatamente as proporções dessa minha configuração. A partir desse ponto, você pode colocar aqui uma descrição, caso seja necessário você colocar projeto para renderização de vídeos YouTube. Caso você também trabalhe com vídeos relacionados a filmagens externas, você pode colocar a descrição necessária, ok? Eu não vou colocar nenhum item, até mesmo porque eu tenho somente dois projetos salvos. E aqui vamos para o formato do arquivo. Nós temos aqui a opção MP4, WMV, Movie, AVI, MP4V, MP3 ou GIF. Entre essas opções, as que eu recomendo para vocês são MP4 e AVI, beleza? Por que isso? São as extensões que eu acabei fazendo testes e encontrei a melhor qualidade. O MP4, o bom dele é que ele roda em várias plataformas, ok? Então, eu vou deixar habilitado o MP4. Você pode habilitar outra extensão, se houver necessidade. E eu vou clicar em Avançar. Bom, notem que a partir de agora eu tenho os meus itens de produção. O controle de produção, que seria o item de transparência. Os itens de thumbnail, start thumbnail, você pode habilitar. Não havendo a necessidade de você configurar essas opções, você pode desabilitar Products with Control, que na verdade vai tirar essas opções de uso, ok? Bom, eu não vejo a necessidade desses itens. E eu vou partir para a aba chamada Size, que é as dimensões. Na aba Size, você vai encontrar todas as opções desabilitadas. E tem um item aqui chamado Use Editing Dimension, que está habilitado. Quando você desabilita essa opção, a sua janela de Video Size acaba sendo habilitada. Note que no seu processo de timeline está com 1920. Porém, nessa aba, ele está com as configurações reduzidas. Então, não adianta eu gravar com a dimensão em Full HD e renderizar em baixa qualidade. Aqui você vai ter que habilitar novamente as dimensões. Eu tirei esse Keep Aspect Ratio e vou colocar 1920 por 1080, ok? Clico na opção Video Settings, que é a opção de configuração e qualidade. Eu tenho Frame Ratio, que é a quantidade de frames por segundo. Eu deixo automático. Em relação à qualidade, eu li alguns tutoriais indicando que tem duas formas de trabalhar. E a primeira que eu sempre utilizei foi na opção Quality, com a opção 100% habilitado. Ou seja, na qualidade mais alta. Porém, ele não está no 100% do software. Se você tiver um computador que tem uma renderização boa, uma placa de vídeo que possa ajudar, você pode habilitar a segunda opção, Bitrate, que na verdade você pode aumentar ainda mais a qualidade. Ok? Se você quiser renderizar um vídeo com mais pontos, na qualidade alta ele vai chegar até 8 mil pontos. Porém, você pode subir esse seu elemento até 20 mil. Lembrando que quanto maior for a sua numeração em Bitrate, maior vai ser o seu processo de renderização. Vai ser mais lento e automaticamente você vai ter um vídeo com maior qualidade. Eu recomendo que vocês façam alguns testes, dependendo dos vídeos que vocês produzem, e aí vocês acabam que ir ajustando na melhor maneira. Eu prefiro trabalhar com a opção de qualidade na maior configuração. Ok? Dentro dessa aba, você ainda vai encontrar a opção H.264 Profile. Na verdade, o Canteza traz a opção chamada Baseline. Porém, você pode aumentar essa sua configuração para Height, ou seja, a maior configuração de projeto. Caso ele já esteja nessa opção, não precisem alterar. Na aba Audio Settings, eu vou encontrar a opção Encode Audio. Eu vou deixar essa opção habilitada, porém o Bitrate eu vou deixar na maior possível, que é 1024. Clicando no Avançar, o Canteza vai trazer algumas configurações extras, como informações de vídeos, reporting ou watermark, que na verdade é a marca d'água. Bom, o Vídeo Info, quando você clica em Opções, toda vez que você renderizar um vídeo, ele vai trazer um título, que é o Title. Você ainda vai poder alterar data, formato, palavra-chave, descrição. Na aba Informações de Autor, quem é o criador, quais são as referências de publicação desse vídeo, ou até mesmo as opções de iTunes Information. Bom, se vocês tiverem a necessidade de colocar as informações nessa estrutura, vocês podem preencher aqui cada elemento com os seus dados, ok? Não tendo essa necessidade, você pode fechar essa janela, e aí você pode também incluir uma marca d'água. Eu fazia isso nos meus primeiros vídeos do YouTube. Eu colocava no canto ali, como se fosse uma logomarca no próprio vídeo, porém, isso acaba aqui limitando algumas customizações do YouTube. Por exemplo, o YouTube sempre mexe o layout dos vídeos, então, aonde eu deixava a marca d'água, eles incluíram um botão para você acessar e inscrever no meu canal, no canto direito inferior do vídeo. Porém, você pode colocar isso manualmente no seu timeline. Se você quiser deixar algo padrão, basta incluir Watermark, Opções, e aí sim, ele traz uma pequena janela de configuração. Então, procurem o logotipo da sua empresa, da sua escola, e façam a configuração. Eu não vou executar isso nesse projeto, eu vou deixar a tela limpa, então, eu vou desabilitar e tirar fora, Include Watermark, beleza? Bom, eu vou concluir esse projeto, e automaticamente ele traz esse novo nome, Teste YouTube. Quando eu clico em Fechar, e habilito as opções de dimensões, basta eu pegar a opção chamada Teste YouTube, ok? Todos os projetos que vocês executam ficam abaixo dos itens já pré-configurados, sempre com o nome e as configurações pré-definidas. Seleciono, então, agora, Teste YouTube, clico em Avançar, e ele vai trazer uma pasta e o nome de um projeto. Quando eu coloco o nome aqui qualquer, como Teste 01, e clico em Concluir, automaticamente ele começa a renderizar esse meu vídeo. Quando o processo é finalizado, o próprio Cantesia vai abrir para vocês a visualização automática desse vídeo, ok? Não é necessário você assistir, caso você queira verificar a qualidade, tudo bem, mas você pode fechar essa sua estrutura, e o Cantesia vai informar que o processo foi concluído. Ele vai informar todos os dados desse seu vídeo, qual é a qualidade, o tamanho, a proporção, em relação de tempo, e você pode clicar em Concluir. Automaticamente, esse seu elemento, ele é salvo. Uma recomendação que eu faço é você salvar esse seu projeto como uma base para os próximos vídeos. Então, eu vou selecionar a opção File e Save Project. A partir daí, toda vez que você for renderizar um projeto, você já vai habilitar automaticamente com as opções de Full HD. Eu vou colocar o nome dele aqui de Projeto YouTube, porque toda vez que eu for renderizar um vídeo para YouTube, eu vou seguir essa proporção, e eu vou clicar em Save. Pronto. A partir de agora, eu não preciso mais configurar o meu Cantesia, ok? Ele traz uma mensagem que ele vai habilitar com o novo nome, basta eu confirmar com OK, e a partir de agora, eu já tenho um projeto pré-configurado. Para que vocês possam verificar a qualidade desse vídeo no YouTube, eu vou subir ele no YouTube, eu vou deixar como vídeo privado, porém, eu consigo fazer a pré-visualização e mostrar as opções de qualidade que o YouTube vai oferecer para a gente nesse vídeo, beleza? Pessoal, acabei de subir aqui o vídeo para o YouTube e ele está como privado, óbvio que vocês não vão receber a notificação dele, porém, quando eu clico aqui em Configurações, em Qualidade, ele vai desde 144p até 1080p HD. Automaticamente, quando eu habilito essa opção, ele vai mudar a característica do vídeo aqui do próprio YouTube e a partir daí, você pode assistir seu vídeo em alta qualidade, beleza? Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa configuração do Camtasia e para que vocês também possam produzir vários tutoriais, dicas, vídeos com alta qualidade aí para que todo mundo possa aprender gratuitamente, beleza? Novamente, eu peço para vocês que vocês curtam, para que vocês compartilhem, para que eu possa trazer mais vídeos como este, não somente projetos, mas sim como dicas do YouTube e que com certeza vai agregar muito aí nesse ramo de tutoriais. Galera, eu quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado e, como sempre, fui!